Eu falo galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um videão aqui mano da nossa saga, tá ligado? Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, metinha de likes aí de 3.192, agora eu tô mais ousado. Então já deixa seu joinha, porque aqui agora a gente vai pras classificatórias S1, eu fiz aqui todas as placas de perigo, fiz aqui também todas as corridas classe A, pra gente tá trazendo pra vocês o melhor conteúdo aqui do Forza Horizon, beleza? Vamos então aqui mano, chegar lá, eu tô com o Twin 1000 aqui, esse Twin 1000 meu aqui é sinistrão, e ela tá falando que tá tudo pronto, é eu mesmo, já tô indo, já já eu chego aí, já vou dar um TP que eu tô apressado aí ó, é isso mesmo. Mano, eu tô apaixonado com esse jogo, eu tô viajando, eu tô trazendo pra vocês as melhores coisas, tá? Eu tô desbloqueando tudo aqui, S1 classe A, que eu quero chegar já no classe X, sabe pra quê? Pra gente botar o Jesco mano, pra fritar aqui naqueles bagulhos lá e pegar 1000km por hora, será que vai dar? Não sei, né? Então eu conto com o like de vocês aí, Expert Rank, vamos lá mano, qual que vai ser o carangão que a gente vai ganhar agora? Deixa o joinha mano, pra ajudar, convida um amigo seu a se inscrever aqui também no canal, quem sabe a gente chegue 800k e vambora. Eita, 962 CR, como é que é? 3kg de turbo, é isso mesmo produção? 3kg de turbo? É convidado especial? Ah, foi quem deu pra chamar em cima da hora, mas tem o carro, foi baseado no modelo Verne Chupin, usado pra vencer o Le Mans em 1983, parece algo do futuro, não acha? Eu gostei, não, parece do futuro não, parece carro velho mesmo. Vambora, vamos resolver essa pedra aí. Deixa eu ver o que nós temos que fazer, igual Star Wars, como assim? A gente vai pular pro How to You, pra Star Wars? Eu não vou perder a chance de competir contra uma futura lenda pelo desfiladeiro, me vença no mano a mano e você quem manda. Deixa comigo. O que meu priminho quer dizer é que ele implorou pra eu trazer ele, por acaso eu tava generosa. E ele é mesmo um oponente digno. Então, é uma lenda do Horizon México contra uma futura lenda da Hot Wheels pelo desfiladeiro dos gigantes. Vença o Rami e você vai pra próxima rodada. Ó, venceu o Rami. Ó, Rami, salve pra você, Rami. Vencer você é fácil. Eita, o cara tá de 2 mil. Não parece que eu vou estar entre você e a sua lenda, hein? Que vence na linha de chegada? Vambora. Deixa eu ver o interior dessa joia. Aqui, Angélica Garcia, na Rádio XS ao vivo. A Mira está competindo contra a nossa maior estrela do festival. Quem vai vencer? Vamos também. Vamos aumentar pra dentro dele, velho. É isso que eu tô falando. Sem massagem. É o bom que ele tá me freando. Tchau. Ui, quase que eu saí de ladinho. 3 quilos de turbo mantém esse carro de alemães. Esse aqui eu não tenho na minha coleção. Será que eu vou ganhar agora a corrida magnética? Ó o bagulho magnético. Eita. Será que eu vou dar conta de subir? Nossa, ainda bem que tinha um turbo ali, senão eu não ia passar, não. A Bezerina interrompe a programação para enviar uma mensagem ao Rami, que está correndo na qualificatória. Meu amigo, sei que ainda não acabou, mas se você perder seu priminho, nunca mais vai te perdoar. Lento demais, Rami. Lento, Rami. Tá lento você. Não vai facilitar pra mim. Rami contra a estrela. Quem lenta? A estrela? Claro, Rex. Você me deve um albôs. Ah. Caramba, mano. Vou ter que subir isso aqui. Não aprendem. Esse carro é bom de curva. Tem hora. Mas tem hora que não é. Eu não entendi isso, não. Vambora. Espera. Como é a live? Hã? Aqui. A palimplicatória. Eu vejo os abusos. A estrela tá na liderança. Eu cheguei na hora certa. Esse carro ele é meio indignado da vida. Se você vencer, pode me dizer como melhorar? Nossa, com certeza, meu amigo. Humildade sempre. A estrela do festival correndo para a vitória da qualificadora. Acho que acabou. Ou será que ele é o Kami? Aí. Ó o loop. Ó o loop. Ó o loop. Toma, ali. Quando é que eu vou? Pra cá mesmo, né? A terceirinha. O bicho faz curva, hein, mano? Só que tem hora que não faz. Ele faz, mas tem hora que não faz. Entendeu? Tom, deixa o joinha. Eu achei que ia ter carro abandonado. Até agora eu não achei carro abandonado aqui, não. Tô bolado, hein? Tô bolado, hein? Vai existir uma lenda acima do México. Fico feliz que seja você. Gostei do carro. É meu? É meu carro? Fala aí que é meu. Por favor. Pidão, Estado do Microsoft, hein? É meu? É meu? Mais três estrelas. Toma, que é de graça. Respeita. Eu não fiz um bagulho aqui com o mês de três estrelas hoje, não. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Você venceu o Rami no desfiladeiro dos pilotos? Foi isso mesmo. Isso sim é lendário. Ah, relaxa. Acho que vale a classificação experiente na academia, né? Vou atualizar a sua programação. Eu preparei outro evento. Algo que vai te ajudar a entender a emoção suprema de um panda pesada de Hot Wheels. Nossa, tem coisa S1 aqui. Valeu, Hayley. Parece divertido. Valeu, Hayley. Tamo junto. Mano, o negócio é o seguinte. Tem muita coisa diferente aqui. Eu vou dar início às histórias de piloto, que eu gosto muito desse bagulho aqui. A Hayley conversa sobre a era Hot Wheels na década de 80 e 90. Vamos lá resolver essa parada aqui, que eu gosto muito dessas histórias. E o carro é nosso. Eu quero aumentar sua licença para classificação experiente e liberar veículos mais velozes. Você merece. Além disso, eu tenho ideias para novas missões que vão exigir mais potência. Valeu, nega. Valeu, nega. Tamo junto. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos ir aqui nessa parada aqui e tentar resolver aí o do melhor. Vamos lá. Se você não viu nenhum das histórias, viu, mano? Eu fiz todos em vídeos aí. Então, volta nos vídeos aí de Hot Wheels. Tem uma playlist de Hot Wheels que eu deixei no izinho ali. Dá essa moral também. Já vai lá maratonar para você ficar ciente de tudo que está rolando. Beleza? Vambora. Eita, na chuva. Diablo, hein? Fique em cima. Eu tenho que ficar acima de 160 km por hora, é isso? Eita! Sério isso, produção? Ela era chamada Black Wall, porque os antigos pneus com listra vermelha foram descontinuados em 1977. Depois, a Hot Wheels com eixos mais finos, a Ultra Hot com novo design de rodas, a Real Riders com borracha de verdade. Essa última foi bem popular. Deixa eu pensar. Ah, tivemos a Frack Ups com painéis danificados, a Color Shifters que mudava de cor na água, ah, sabe as instalagens de cor azul que você encontra hoje nas lojas? Também começou nos anos 80. Olha, é vivendo e aprendendo, né, rapaziada? É só isso que ela ia falar? Você sabia que se guardar as embalagens azuis, pode enviar pra eles e trocar por carros bônus? Isso aí eu não sabia. Você sabia disso, gente? Se você guardar a embalagem azul da Hot Wheels e mandar pra eles, eles mandam um carro pra você? Sabia disso não. Caramba! É, Hot Wheels. Eu acho que eu vou criar um canal só pra você. O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Eita, olha o tamanho disso aqui que a gente vai subir agora. Será que vai subir? Vai, vai, vai! 300 km por hora, hein? Agora na descida. Se eu for descida, eu tô de santa ajuda. Rapaz, pensa uma diablinha que tá gostosa. Mano, falta 34 segundos, mano. Eu vou perder esse negócio aqui, mano. Aqui, ó. Só pegar aqui, ó. E sair voado assim, ó. Nem freia, mano. Nem freia. Só vai embora. Isso aí. Nem freia. Freia não. Boa. Certinho. 200 km por hora. Agora é. Agora é embora. Perto do final dessa era, a Mattel comprou a Taipo Toys em 1997. Eles produziam os carrinhos da marca Matchbox. E essa compra uniu todos os carrinhos em miniatura em um só lugar. Na Hot Wheels. Eita, dava pra passar por ali, hein? Nossa, agora eu vou pegar a Velô, hein? Agora eu vou pegar a Velô. Ô, mano, eu tô doido por querer me passar aqui por disso. Ó, é. Ah, quase chegou 3 mil e 80 só, ó. Beleza. Eu consegui o Rip Rod pra essa aqui. Rip Rod. Série Off Road 2014, código BD00. Não podemos pilotar em uma loja de brinquedos ou em um salão de convenções. Então eu vou simular usando alguns baús de tesouro. Ó, como assim. Opa, baúzinho de tesouro. Vai procurar o tesouro. Segue todos eles. Eu tenho que procurar todos? Sério isso, produção? Então vamos lá, né? Ó, achei outro que eu nem vi, viado. Ó, tá tudo aqui. Ah, não. Eu preciso de 20. É, eu acho que esse aqui eu não faço. Ui, passei direto. Na neve ainda. Ah, fiquei sabendo que no próximo baú vai ter um primeiro edição com rodas cromadas. Melhor ir rápido. Ui, não passa não. Boa. Agora mais cinco, mano. Pra eu ganhar três estrelas. Ó, tem dois aqui. Boa. Ah, passei. Ah, passei. Garantível. Boa, garoto. Pronto. Três estrelas. Ó, mano. Eu tô perdendo todos agora. Vamos pegar mais um. Aê. Tem mais um aqui. Vamos 30, vamos 30, vamos 30. Não pego. Não pego o outro, não. Acabou. 29. Ganhei o 2JZ. 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 Ganhei o 2JZ. Eu não tinha. Obrigado. Deus abençoe. Ganhamos mais um, rapaziada. Se vocês querem mais vídeos aqui igual a esse, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Opa. Não, vou finalizar o documentário com ela. Vamos lá. Vamos finalizar. Deixa o joinha aí que eu tô indo pra ela. Bora. Se é escala, quem é? Mas eu não vou lá a pé nem aqui, nem na China, meu irmão. Pera aí. Vamos finalizar. Hot Wheels Rio dos Anos 2000. E assim se vai. Bora. Eu acho que é o final da história, no caso, né? Só história. Vamos lá. Três estrelas, nem tudo, velho. Será que vai abrir mais alguma? Não se sabe. Eu sempre tive uma queda pelo Bone Shaker. O Bone Shaker é a coisa mais linda do mundo. É um dos carros mais bonitos que existe. Vamos lá. Vamos dirigir o Bone Shaker. Ah, é! Eu te contei sobre o aniversário de 50 anos da Hot Wheels, que foi em 2018. Eu senti que você iria. Tinha uma série Black & Gold linda, com pintura combinando e uma coleção inspirada nos 50 anos da marca. Iniciaram a Hot Wheels Legends Tour, onde construtores de carro competiam pra mostrar suas melhores criações. E aí, a Hot Wheels escolhia o melhor e fazia um brinquedo de escala 1 pra 64. Foi assim que surgiram o Tio Jet Z, o Nash Metropolitan e o Custom Transcend. Ó, o Jet Z foi feito por gente na vida real, velho. Que doideira. Eu não sabia disso. Depois que ele foi campeão, ele foi campeão, mô, de um evento da vida real e virou miniatura depois disso, sabia? Às vezes o contrário acontece e um carro de brinquedo vira um carro real. A Hot Wheels fez mais de 20 carros em escala real e os usou pra quebrar 3 recortes mundiais com salto em espiral e looks duplos de verdade. Que lado, né? Doideira. E ainda foram criados carros de verdade a partir dos Hot Wheels para baterem recordes. Ah, rapaz, eu tô... Microsoft também é cultura, meu irmão. Você me respeita. Ah, muito legal, muito legal. Maneirão. Vamos lá. Vamos acabar de ganhar esse aqui. Se eu ganhar outro Boney Shark desse aqui, eu desisto, né? Tinha que ser um carro que eu não tenho. Conheço, não. Ela falou assim, ó, a galera trabalhou pro Hot Wheels. Vai no Nascimento, 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 Geográfico. Eles criaram vários designs criativos. Como as das séries Tune, Flowns, Hard Nose, Crews, Fat Bags, Torpedoes e Drop Tops. Ah, e a série Realistics também. Caso fosse a sua praia. Ô mano, eu tô querendo colecionar Hot Wheels Depois dessa daqui Sério Eu tô pensativo, mano Eu tô sem com sérios problemas Dirige até o destino É só eu dirigir até o destino Enquanto ela vai trocando uma ideia Mas eu, não demorou Falta 3km pra chegar lá ainda O Hot Hot vai batendo Mano, fazer uma corrida aqui com dano de simulação Ia ser maneirão Só o porradão Eu acho que o carro do cara não dura uma volta Fazer o Golias aqui, mano Imagina Fazer o Golias, eu tenho quase certeza que vai ter um Golias aqui Certeza, quase certeza Aí ó, 1km para o destino Já cheguei 1km para o destino, eu tava na frente, tá ligado Mas é isso, vamos ver Esse bajão aí é maneirão Baja Boneshaker Eu sei que a gente tá 80km acima do México Mas nossa experiência em Barra veio a calhar Nós estamos 80km acima do México Boneshaker é uma variação moderna do design clássico do Boneshaker Ah, me conte mais, me conte uma novidade agora A Hot Wheels também fez várias coisas legais além de projetar modelos de carro Quer dizer, além do festival Horizon Eu tenho um programa de ensino para ensinar ciência e matemática às crianças É mesmo? Caramba Sim, e eu presa na faculdade estudando análise avançada sem nenhum carrinho Muito injusto Eu não tô acostumado a fazer uns saltos mirabolantes desse aqui E tem hora que dá errado É ou não é? Aí, toma Aí, vai embora Agora pula, meu filho Isso Quase Não, mas a rampa com o livro era maneirona Fala assim, não Aqui é legal? É, mas a rampa com o livro também era maneiro Ainda mais quando acertava a janela Os carrinhos de ferro maneirão É, amor Já quebrou as janelas da minha mãe Se você não quebrou ainda Me conte aí nos comentários Já rolou isso aqui em casa já Minha mãe lembra disso Quebrou as janelas fazendo um salto Místico Os carrinhos pesados, filho Hã? Desde quando tudo isso começou Foram feitos 20 mil modelos diferentes E foram produzidos pelo menos 8 bilhões de carrinhos 8 bilhões 8 bilhões de carrinhos É o que nós temos de pessoas O protótipo ultra raro do Volkswagen Bitbomb 1969 Foi vendido por 72 mil dólares Estima que algumas coleções valem mais de 1 milhão De dólares No começo dos anos 2000 Várias convenções de colecionadores Começaram a surgir em todo o mundo Em que os fãs podiam se reunir Para comprar e vender seus carrinhos Exibir suas coleções Ou conversar sobre o seu hobby Caramba, velho Não sabia disso aí, não Você sabia, amor? Que tem coleção de... Que vale 1 bilhão de dólares Você tá doido Se um carrinho foi vendido a 70 mil dólares Imagina Faz as contas, mano Ai, ui Tamanho dessa É muito boa Mas... Esse é o Monster Truck Bone Shaker Incrível, né? Nossa, ele é lindão Entra aqui, vamos nessa Monster Truck Bone Shaker Já viu? Essas evoluções do Bone Shark, rapaziada Achei que a melhor forma De terminar esse documentário Com estilo Era uma corrida épica Nesse monstro Nem pergunta Como eu trouxe ele até aqui Não é? Mas você vai me dar, né? De presente Esse daqui Tomara que você me dê Esse aqui de presente Algo interessante Pra contar Sobre isso aqui Deixa os fatos Pra depois Agora eu quero ver Proezas Beleza Quando o assunto É caminhões e sequências O tamanho É Vou passar direto O bicho não vira Viado Tá bom, tá bom Em 2018 A Hot Wheels lançou A linha de brinquedos Monster Trucks Da Hot Wheels E um evento ao vivo Foi realizado um ano depois Essa linha tinha Designs originais incríveis E versões de Monster Truck Dos clássicos Como o Bone Shaker E o Twin Mill Boa Caramba, tem versão Tem versão Monster Truck Do Twin Mill, mano Não sabia disso não Se você tem um desses Na sua casa Me marca lá no Instagram Pra eu ver Isso é épico Ela nem tá comigo Como é que ela fala Que é épico Ela deve ter vindo, né Esse carro aqui Só tem uma vaga Só o tanto de Santo Antônio Nem eu faria melhor De escala 1 pra 64 Aqui a coisa pega fogo Chassi PEI XTU Motor da Chevrolet De 540 polegadas públicas Pneus terra De 66 polegadas É uma fera Pronto Vamos pras proezas agora Foi mal Eu não preciso fazer o barulho, né Mano, esse carro tá Tá um sabão, viado Peraí Vai, meu filho Vai Esse aqui eu acho Que eu não ganho não Não faço 3 estrelas Aqui Nem se me Se me pagarem Esse aqui é complicado E o bicho não anda ainda É, mano Esse aqui é pai É fazer, hein Esse carro é impossível de andar Esse foi um final realmente épico Ó, ganhei um Hot Wheels Mustang Valeu, obrigado Deus abençoe Ela me deu Mustang Fica com Mustang Esse aqui você não quer me dar, né Minha filha Mas tamo junto Vou passar por cima dos carros Dos meninos Que fazem uma série legal Peraí, não tô te escutando não É, rapaziada Acho que temos O que que ela vai falar Peraí Beleza, ela fez Agradeço a sua ajuda Tamo junto Fica de olho nos créditos Pra ver seu nome Beleza Seu cheque de royalties Já tá no correio, hein Demorou Eu quero que chegue Tô com 35 milhões Eu quero chegar a 40 É 5 milhões de royalties Gente Vê se as corridas Classe 1 S1 Vou fazer aqui pra vocês Mas eu acho que Essa é a final do documentário, né O final do documentário Deve ter mais algumas coisas aqui E eu vou trazendo pra vocês Algumas atualizações De qualquer coisa que aparecer aqui Vou tá liberando o S1 Pra liberar o S2 Pra liberar o Classe X E assim a gente poder Fazer aquela acelerada Com o disco aqui pra vocês Show de bola Vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E fui Fui